TruSolum é um biofertilizante líquido, natural, orgânico e exclusivo, produzido a partir do cultivo de microalgas. O produto contém metabólitos formados durante o processo de crescimento das microalgas para apoiar seu próprio desenvolvimento. Quando aplicado via foliar ou através verteirrigação, os metabólitos presentes no TruSolum interagem com o solo e estimulam a atividade microbiana natural, causando alterações positivas nos componentes fúngicos e bacterianos deste microbioma. Essas mudanças são marcadas pelo aumento nos micróbios que produzem sideróforos, moléculas que aumentam a disponibilidade de ferro para as plantas e nas bactérias que influenciam o equilíbrio do transporte de zinco e manganês. Esses nutrientes são amplamente conhecidos por serem componentes críticos de uma produção bem-sucedida, com muitas culturas exigindo aplicações suplementares desses micronutrientes durante o período de desenvolvimento do cultivo, particularmente em solos com pH alto. TruSolum fornece uma maneira natural de trabalhar com o ecossistema existente para tornar esses nutrientes, muitas vezes já presentes no solo, mais disponíveis para a cultura, reduzindo a necessidade de aditivos de solo caros e, às vezes, prejudiciais ao meio ambiente. Com TruSolum, a qualidade do solo, o desenvolvimento da raiz e a absorção de nutrientes melhoram, as culturas prosperam, a produtividade aumenta e o agricultor ganha. Isso é TruSolum. A natureza em ação. A natureza em ação.